Ainda em competição, agora tem a Copa Trolley, porque começou a temporada 2018 em Pindamonhangaba. Tá vendo que é fácil de falar? Pindamonhangaba, lá em São Paulo, interior. E você que tá em casa, vai conferir agora as novidades da Copa Trolley. Prontos para mais uma temporada da Copa Trolley? Tô esperando, contando os dedos, vai chegar a hora. Tão prontinho, primeiro aí vamos pisar firme mesmo. Tô ansiosa, espero que dê tudo certo, a gente tá confiante. A abertura do 16º ano dessa tradicional prova de rali de regularidade foi em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Uma região com trilhas que costumam ser exploradas pelos aventureiros. Para acompanhar esse desafio, 106 carros encararam um percurso de 120 quilômetros em 4 horas e meia. Todos com um robusto Trolley T4. Isso é um bom indicativo que a gente vai ter um ano excelente. Tenho certeza que quem veio aqui hoje se divertiu muito, competiu, viu os amigos, revê os amigos dos outros anos e vai estar todo mundo também agora, nas próximas etapas, confraternizando com a gente. Falar em Copa Trolley é também falar em categoria passeio. Para quem quer curtir a paisagem ou aproveitar as belas travessias de riachos, o bom mesmo é estar junto dos amigos e família. Visual super legal e os obstáculos bacana, tiveram umas subidas com dificuldade, a gente usando bastante o equipamento e é isso aí. Troller é isso. É uma família, é muito bom para a gente. Temporada vai e temporada vem, mas para os vencedores o lugar preferido sempre é o pódio. Na categoria Master, vitória da dupla Flávio Katt e Rafael Valendowski de Blumenau, Santa Catarina. Marcelo Gouveia e Igor de Carvalho de Curitiba levaram a melhor na graduado. Na turismo, os vencedores da etapa foram Marcos de Anone e Benedito Lopes de São Paulo. Uma das melhores provas que eu andei. É fantástico, nunca tinha andado nessa pistinha. É sensacional, é emoção do começo ao fim. Por fim na Expedition, destaque para Douglas e João Pedro Velenich de Lorena, São Paulo. Um evento desse aqui, a Troller, é muito bonito. A gente está junto, pai e filho, fazendo essa brincadeira de tal de semana. E só vale o convite para todo mundo que tenha vontade de andar. E só vale o convite para 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 o conv